Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito, eu até choro E às vezes até chego a dizer, por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus E o teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente Mesmo que eu não entenda os seus caminhos Eu confio em Deus Porque eu sou tão pequeno assim Eu vou ficar quietinho aqui no teu cara Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que és o melhor de mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que és o melhor de mim Mesmo sem entender 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 E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil Esse mesmo Parece que és difícil só Pra mim E eu sei E os seus pensamentos são mais altos Provavelmente me Os bem O teu caminho é melhor do que o meu Sua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que quer de mim Mesmo que eu não entenda os seus caminhos Eu confio, eu confio, eu confio E Deus, porque sou tão pequenino Eu vou ficar quietinho Esperando que eu não sei o que é certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor é se acostir Eu sei Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu sei que tu queres o melhor de mim Eu sei Se da tua bondade Mas o que merece Pois eu sei quem eu sou E aqui não vou parar É pela fé E pra trás não vou Esse não é teu fim Esse não é teu fim Não acabou tua história Esse não é teu fim Esse não é teu fim Esse não é teu fim Não, não, não Não acabou a tua história Esse, esse, esse não é o teu fim Esse não é teu fim É teu fim Esse não é teu fim Esse não é teu fim Não acabou Não acabou Amém 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 Ai, me dá disposição Para aprender Me dá disposição Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com suprema exatidão O que queres de mim Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir melhor Renovo O que eu quero É renovo Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero Já foi falado Que teria renovo Nessa casa Então prometido Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Eu nada farei Sem Ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem Ti E tem renovo na casa Tem Tem renovo Tem 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 renovo na casa Tem Tem batismo na casa Já tem 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 cura na casa Tem Tem renovo na casa Tem Tem salvação na casa Tem Tem cura na casa Tem Tem libertação na casa Tem De mão levantada De mão levantada De mão levantada De mão levantada Assim diz a boca de Deus Na decep Come e bebe Porque longa É a tua Caminhada Deixa Deixa eu ver quem recebe Essa palavra Deixa eu ver quem recebe Essa palavra Tá descendo aqui na igreja Água E pão cozido na brasa Se prepara Porque o que Deus tem pra você É Ale